Ela quer me trancar em casa e eu não vou aguentar Eu preferi ir pro bailão, daqui eu vou pra lá Hoje eu vou pro Mandela, sem ela desconfiar Na garagem o foguetão, danaz ele me espera lá Na garagem o foguetão, danaz ele me espera lá Na garagem o foguetão, nela é fuga Nela é fuga Nela é fuga Nela é fuga Eu preferi ir pro bailão, tchau adeus confusão Hoje eu manda ela aipoca e eu vou de copão Hoje eu manda ela aipoca e eu vou de copão Hoje eu manda ela aipoca e nós vai de copão Hoje eu manda ela aipoca e tá muito bom Hoje eu manda ela aipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Eu preferi pro bailão, tchau a Deus confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Ela quer me trancar em casa e eu não vou aguentar Eu preferi pro bailão, daqui eu vou pra lá Hoje eu vou pro Mandela sem ela desconfiar Na garagem o foguetão, dá nas ele me espera lá Na garagem o foguetão, dá nas ele me espera lá Na garagem o foguetão, nela é fuga Eu preferi pro bailão, tchau a Deus confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Eu preferi pro bailão, tchau a Deus confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Hoje eu mando ela a quipoca e nós vai de copão Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Eu preferi pro bailão, tchau, adeus, confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão E nós é de copão Tchau, adeus, confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Eu preferi pro bailão, tchau, adeus, confusão Hoje eu mando ela a quipoca e eu vou de copão Hoje eu mando ela a quipoca e nós vai de copão Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom Hoje eu mando ela a quipoca e tá muito bom